Olá, galerinha do Turubi! Tudo bem com vocês? Tem uma nova novidade que a gente vai trazer pra vocês! Mas antes de começar esse vídeo maravilhoso, já dê seu like, se inscreva no canal e ative o sininho das notícias pra você não perder... Tem um vídeo maravilhoso desse canal! Então vamos lá, Lão? Vamos lá! Galerinha do Turubi, tem uma foto aí, né, Bela? Que parece que é a atualização de Natal! Gente, a gente não sabe se essa foto é verdadeira e a gente vai ver com vocês! Então vamos ver essa foto por detalhes com vocês! Galerinha, parece que vai ter uma pista de snowboard no PKXD! Como assim, Bela? Nossa, Lão! Como a gente pode ver, eles estão descendo na neve! Então será que isso também vai descer na neve toda a galerinha do PKXD? Galerinha, comenta aí se vocês têm essa atualização, né, Bela? Porque, meu Deus do céu, que luba! Verdade, galerinha! Eu tô muito, muito ansiosa! Então, galerinha, a gente vai ficar por aqui! Espero que vocês tenham gostado! Um super beijo e até o próximo vídeo! Beijos! Tchau, galera!